60% dos jovens com 18 anos utilizam a internet durante 4 horas ou mais por dia. As redes sociais dominam o interesse, mas os jogos online estão a crescer e 20% dos jovens já o fazem por dinheiro. A Record falou com uma psicóloga que faz a distinção entre o uso abusivo e o vício e deixa avisos aos pais na hora de identificar comportamentos de risco e criar regras para a navegação segura. O gesto é repetido até à exaustão e deixa pais e educadores à beira de um ataque de nervos. O uso da internet nos telemóveis, tablets ou computadores pelos mais jovens está a aumentar. E cada vez mais cedo. Seis em cada dez jovens com 18 anos admitem que navegam na internet durante 4 horas ou mais por dia. 30% chegam a passar mais de seis horas diárias nestas plataformas. A psicóloga Bárbara Ramos Dias, especialista em adolescentes, explica à Record o que distingue o uso abusivo da internet de uma adição. Temos crianças que não comem, então tomam tablet, tomam telemóvel e assim passam a comer porque estão distraídas. Então habituam-se desde pequeninas, desde um ano, desde dois anos a estarem muito tempo com o tablet ou com o telemóvel e portanto que fazem birra se não tiverem. E depois temos também adolescentes que são aditos, portanto têm mesmo uma adição, um vício aos telemóveis, aos computadores. Os rapazes começam mais cedo a utilizar a internet. A utilização é mais intensiva para os jogos, mas as raparigas estão mais horas online nas redes sociais. 60% dos adolescentes joga online e 20% fazem-no a dinheiro. Bárbara Ramos Dias explica os sinais de alerta a que os adultos devem estar atentos para identificar quando é que o mau hábito passa a ser um vício. Passa a ser adição quando nós deixamos de fazer a nossa vida, nós não temos qualidade de vida em prol da adição que temos, seja ela uma droga, uma substância ou não. Neste caso o que é que acontece? Eles deixam de sair de casa, ficam a jogar, só pensam em jogar, não comem, têm miúdos com problemas até nas pernas. De não se moverem, portanto, de tantas horas que passam sentados e enfrentam um computador a jogar. A partir do momento em que nós percebemos que os nossos filhos já não querem comer, que já só comem no quarto, que só dormem com o telemóvel ao lado, isso já é uma adição. Segundo um estudo a que responderam 70 mil jovens portugueses sobre dependência, a maioria teve o primeiro contacto com a internet entre os 10 e os 14 anos, mas 34% começaram a usá-la antes dos 10. Para a psicóloga, proibir não é solução, até porque os jovens encontram alternativas que escapam ao controle parental. O caminho é liberdade com responsabilidade. Não vale a pena proibir, porque quanto mais nós proibimos, mais eles fazem. Eles podem não ter Instagram no telemóvel em casa e chegam à escola e têm o Instagram dos amigos todos e têm o próprio Instagram instalado nos telemóveis dos amigos. O que é que nós podemos fazer? Explicar os malefícios do uso abusivo do telemóvel. Assim como nós ensinamos a atravessar a estrada, assim como nós ensinamos a pôr a mesa, nós temos que ensinar a navegar na net de forma segura. E assim como nós não comemos 10 pães de seguida, nós não podemos estar 10 horas num telemóvel. O estudo revela que 3 em cada 10 jovens já experimentaram recentemente problemas na utilização da internet. E 18% relatam que são situações de mal-estar emocional. A psicóloga entende a preocupação dos pais, mas apela a que se recordem da sua própria adolescência. Até porque os jovens precisam das redes sociais, mas com regras e com amor.